Olá, muito boa noite, empresários participantes, agradecemos a presença de todos em nosso evento e nessa live. Após o sucesso da Semana da Reinvenção dos Negócios, estamos realizando essa maratona da reinvenção dos negócios, liderança e gestão de pessoas para te ajudar ainda mais a obter os resultados. Esse evento está sendo transmitido pelo YouTube e é totalmente online, sem fins lucrativos. E, além disso, ele conta com o apoio das seguintes instituições, o Banco Inter, Bilingue, Cieng, o C.R.A. de Minas Gerais, Digiofice e Egoi. Muito bem, vou começar de novo, que houve um atraso aqui. Boa noite a todos, meu nome é Tomás Alba, sejam todos muito bem-vindos e agradecemos a presença de vocês nesse nosso evento e nessa live. Após o sucesso da Semana da Reinvenção dos Negócios, estamos realizando essa maratona da reinvenção em liderança e gestão de pessoas para te ajudar ainda mais a obter os melhores resultados. Esse evento está sendo transmitido pelo YouTube e é totalmente online, gratuito e sem fins lucrativos. Contamos com o apoio das seguintes instituições, o Banco Inter, Bilingue, Cieng, o C.R.A. de Minas Gerais, Digiofice e Egoi. Antes de iniciar, gostaríamos de combinar com vocês que as perguntas e os comentários sejam feitos pelo chat do YouTube e nós iremos respondê-las durante a live. Informamos também que quem deixar o seu nome completo na live no YouTube poderá requerer o seu certificado ao final da maratona. Então, conforme a nossa programação, quero apresentar o Willer Amaral, que junto comigo dará início agora para a nossa live sobre o tema As Dez Habilidades para o Mercado de Trabalho 2020. Willer, boa noite! Boa noite, Thomas! Bem-vindo, bem-vindo você, todos os participantes, que tenhamos aí um bom papo. Muito bem! Vou dar início, então, à apresentação das nossas habilidades. Eu sou o Willer Amaral, sou consultor, mestre, brinco de cozinheiro, sempre que possível. Agora criei um grupo para estar trocando receitas. Sei que você gosta bastante também, né, Thomas? Sim, sim, cozinhar é uma coisa maravilhosa. Pois é, como relax, a gente vai usando isso aí durante esse nosso confinamento. Eu sou especialista em RH, falo e gosto de brincar que eu sou RH até no sangue, porque eu tenho RH A positivo, então não tem como fugir da gestão de pessoas. E durante essa quarentena toda, eu andei conversando, ouvindo muitas lives, escutando as pessoas, escutando os especialistas, e a gente vê muito a fala, né, da preocupação com o financeiro, com o retorno das empresas, com mudança de produto, com o novo pensar. E aí a minha preocupação foi em torno, e as pessoas? Como ficam as pessoas? Eu comecei a buscar sobre isso. Quem está falando sobre as pessoas? O que estão criando para as pessoas? Como trabalhar as pessoas durante a pandemia, né? Porque ninguém esperava que a gente ficasse tanto tempo igual a gente está aí. E aí eu fui descobrir que em janeiro deste ano, em janeiro de 2020, antes carnaval, lá no fórum de Davos, foi discutido quais seriam as habilidades necessárias para enfrentar esse novo ano, né, de 2020, que estava iniciando. E aí eles criaram, citaram e desenvolveram lá dez habilidades necessárias para o sucesso profissional durante 2020. Lógico, isso tudo antes do carnaval, né, sem pensamento de pandemia, numa euforia que estava o mundo saindo, né, de uma crise, recuperando alguma coisa, embora a pandemia já estava na China, mas ninguém imaginava dela chegar no nível que chegou. E se discutia lá, então, essas dez habilidades necessárias. E aí eu falei, pô, tá na hora, então, da gente trabalhar essas dez habilidades e hierarquizar essas habilidades. E, coincidentemente, elas ainda estão atualizadas, né, de janeiro discutidas até o momento. E achei importante trazer isso para a discussão, porque com toda a preocupação de financeiro, com toda a preocupação de produto, de reinventar, de ofertas, né, de novas metodologias, novos comportamentos, né, porque usar máscara para nós hoje é um novo comportamento. Outro dia eu estava com a minha mulher na rua e ela comentando, pô, parece que a gente está num clima de guerra. E você olha todo mundo na rua de máscara, é um comportamento diferenciado, é um chegar na loja diferenciado, é um andar na rua diferenciado. Então, o que que essas habilidades podem trazer para a gente, enquanto profissional, né, enquanto retorno dessa pandemia, para que a gente possa voltar no pós-pandemia, né, para as nossas organizações. Herácto, que é um filósofo e já há 500 anos antes de Cristo, ele dizia o seguinte, não existe nada permanente nesse mundo, exceto a mudança. Nada mais real do que isso que a gente está vivendo, né, mudança a cada segundo, a cada momento. A gente levanta com a mudança, a gente dorme com a mudança. Se a gente for acompanhar a notícia, então, da pandemia, eu me desliguei um pouco do noticiário de pandemia, de coronavírus, coisas, porque senão fica um horror, né, vira um filme de terror. Mas a gente tem que acompanhar esse entorno que está acontecendo, até porque nós também somos, eu sou empresário, né, eu sou empregador também, então a gente tem que estar acompanhando o que está acontecendo. Mas a mudança é isso aí, né, a gente está vivendo momentos constantes de mudança, do levantar ao deitar. Então, como que fica a cabeça do colaborador? Como que fica o psicológico, o mental e até o físico? Porque quando a gente está dentro de casa, igual está aqui, home office, sentado mais tempo do que a gente ficava no escritório, que a gente andava, movimentava, saía, ia de carro para a rua, hoje a gente está mais sedentário, mesmo que trabalhando home office, né, aqui na frente do norte. Como que fica o físico? Será que estamos conseguindo trabalhar o físico? Principalmente o mental. Então, a gente vai começar a falar sobre essas habilidades que foram desenvolvidas, para ver o que esse mercado está esperando, como que esse mercado está esperando a chegada desse profissional, e o que esse profissional, desde colaborador a gestor, o que ele tem que se preparar para enfrentar esse novo moderno que está surgindo aí, né? Fantástico, Willer. E eu quero fazer um convite a você que está nos acompanhando ao vivo. Se você tiver a possibilidade, pegue uma folha de papel, pegue uma folha de papel, né, seja do tamanho que for, e nós vamos fazer um exercício para você aproveitar e olhar para si e olhar para o entorno, para o mercado, diante desse contexto que a gente está vivendo da pandemia e diante dessas dez habilidades que foram consensadas por representantes de todo o mundo, de várias áreas da nossa vida, seja ela da economia, seja ela da área social, seja ela da área política, seja ela da área científica. Então, vou fazer um convite para vocês. Quem puder, pega, por gentileza, uma folha de papel e uma caneta, um lápis, enfim, algum instrumento para escrever, e eu vou aproveitar e pedir para vocês escreverem no chat, no comentário, se a imagem e o áudio está chegando bem aí para vocês. Vamos ver quem é que está aí acompanhando pelo YouTube. Vou pedir para vocês escreverem nos comentários, se vocês estão recebendo a imagem do áudio e vídeo, se está bom para vocês, e se vocês têm a folha de papel para a gente poder fazer um pequeno exercício aqui antes de iniciarmos propriamente com o conteúdo. Ok, todos, estamos recebendo aqui a resposta, tudo ok? Tudo ok? Maravilha. Marta Ribeiro aqui já respondeu. Fantástico. Boas-vindas aqui ao Lucimara, Aparecida de Fátima, ao Diogo que está nos acompanhando, ao Joel Tiburço, toda a turma que está aí nos ouvindo nesse momento. Parece que a imagem está chegando tranquila aqui para a turma. Fantástico, gente. Então, vamos lá. Eu vou pedir para vocês pegarem a folha, se for uma folha retangular, vamos dobrar ela ao meio, no sentido mais comprido dela. Vamos dobrar essa folha ao meio. Faço um vinco para deixar bem marcado ela na metade. E depois que a gente tiver ela com essa primeira dobra, nós vamos fazer mais uma dobra ao meio, o objetivo aqui é criarmos quatro quadrantes iguais. Então, temos aqui uma folha de papel que foi dobrada em quatro partes, podemos abrir ela novamente. E aí, eu vou pedir para vocês anotarem as seguintes palavras. E o que nós faremos aqui agora é conhecido no mundo da gestão como a matriz SWOT, que foi concebida pelo estrategista Michael Porter e que, traduzido para o português, é conhecida como matriz FOFA. Onde a gente vai escrever, então, do lado esquerdo, por exemplo, vou pedir para vocês escreverem aqui em cima quais são as suas forças, as suas forças, as competências que você tem, que estão em você, que você domina e com as quais você pode contar para tocar o seu dia a dia. E veja que isso aqui vale não só para o contexto profissional, mas também para o contexto pessoal. Então, vamos lá. No primeiro, vamos anotar as forças. Desculpe, a minha letra não é grande coisa. Logo abaixo, nós vamos anotar... Ou melhor, a direita, do lado aqui, tem a força, do outro lado aqui, nós vamos anotar as oportunidades. Ou seja, olhando para fora, olhando para o mercado, quais são as oportunidades que vocês enxergam? Sabemos que o momento é um momento recessivo, mas, mesmo assim, tem oportunidades. Basta a gente olhar, ficar com o olho aberto. Então, na parte de cima, nós vamos anotar, de um lado, as nossas forças, que estão no nosso controle, e as oportunidades que o mercado, que o mundo, enfim, que as situações do dia a dia nos apresentam. Logo abaixo da força, nós vamos anotar quais são as nossas fraquezas. E essa é uma oportunidade de sermos muito francos e sinceros conosco. Inclusive, no decorrer da nossa conversa hoje, vocês verão que isso faz parte. Apesar de a gente valorizar muito as nossas forças, é importante reconhecermos as nossas fraquezas, porque elas fazem parte da nossa realidade e a gente tem a oportunidade de transformá-las em oportunidades de melhoria. Então, embaixo de força, eu peço que vocês escrevam lá quais são as suas fraquezas. E, logo mais, do outro lado, embaixo das oportunidades, nós vamos anotar também quais são as ameaças. E a gente cria com isso, então, a matriz FOFA. Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. E eu vou pedir para vocês, então, ao longo da nossa conversa, anotarem, ao lado, embaixo de cada um desses quadrantes, como vocês se enxergam em relação a essas habilidades que a gente vai trazer para compartilhar com vocês e eventuais insights que vocês tiverem em relação a você enquanto profissional, enquanto ser humano e a sua atividade profissional ou a sua atividade pessoal, familiar, social, que seja. Porque, queira ou não, somos seres integrais. Então, a gente acaba tendo vários papéis, exercendo várias funções, mas, no final de contas, somos um ser único. Então, com isso, Willer, devolvo para você. Toca para frente. Bacana, Thomas. Obrigado. Fantástica essa ferramenta, muito simples. Você vê uma folha de papel, a gente faz um quadrante com quatro espaços iguais e olha o que vira. Uma ferramenta que nos dá uma visão legal. Quando você falou de fraquezas, a pessoa listar as fraquezas, às vezes a gente tem dificuldade em colocar nossas fraquezas ou os nossos pontos fracos ou aquilo que incomoda. Você citou bem, né? Seja o mais sincero possível, porque isso facilita. À medida que eu me conheço, eu tenho condições de melhorar. Se eu não conheço ou me iludo, como que eu vou melhorar? Então, é muito importante que a gente vá realmente anotando essas coisas, fazendo isso aí, e depois faça uma reflexão em cima. Muito bacana. Vamos lá, Thomas. Sobre as habilidades, então, colocadas e classificadas lá em Davos. Como eu disse, em janeiro foram colocadas dez destas habilidades. E todo ano, como você falou, são doutores, especialistas, as autoridades mundiais que estão lá sentadas, colocando uma perspectiva futura, analisando em cima do histórico, do que ocorreu, do que tem ocorrido no mundo. E eles colocaram lá, como primeira, como prioridade máxima, resolução de problemas complexos. É uma habilidade que, em janeiro, estava sendo altamente discutida como sendo a número um, a prêmio das habilidades. E olha para você ver o quanto isso encaixa nesse momento hoje. Quantos problemas a gente está tendo hoje, complexos, envolvendo, inclusive, tecnologia, porque a gente não estava com tanta visão, com tanta praticidade na tecnologia, e hoje a gente está tendo que assumir. Eu estou aqui mesmo, quando você falou em fraqueza, eu estava aqui pensando, quais as minhas fraquezas, quais as ameaças que a gente tem. Eu tenho um problema de iluminação aqui, que eu vou ter que resolver. Eu estou me adaptando a esse novo modelo online, de live, de webinars, e aí eu tenho que melhorar a minha iluminação. É uma fraqueza que está aqui nesse momento. Então, a gente tem que começar a listar isso aí, que é um problema que eu tenho, que precisa ser resolvido. Então, se eu coloco, se eu listo os problemas e consigo enxergar, fazer uma análise desse problema, eu acho a solução, mesmo que precise de ajuda. Então, trabalhar, pensar quais são os problemas complexos hoje que estão no meu caminho, que estão no meu negócio, que estão na minha vida, me impedindo de caminhar. Então, liste, pelo menos, nesse quadrante que você colocou aí como um exercício muito simples, pelo menos três. Quais são os três problemas mais complexos que a gente tem, que a gente possa pensar, começar a analisar para achar uma solução. Então, está aí, primeiro, o prêmio das habilidades necessárias, aprender a trabalhar com problemas complexos, buscar resolução para isso. Como segundo problema, foi colocado lá, pensamento crítico como segunda habilidade necessária. Pô, se eu tenho muitos problemas, se eles são complexos, como trabalhar isso? Como resolver? Qual é o mais complexo? Qual é o essencial? Qual é o primordial aqui? Por onde eu tenho que começar? Então, trabalhar esse pensamento crítico. Hoje, a gente viu colegas nossos falando à tarde sobre... Ontem, o Márcio falou muito sobre isso também, sobre mindset, sobre a gente mudar a nossa forma de pensar, sobre a gente trabalhar os dois lados do cérebro. Então, como eu posso começar a trabalhar e desenvolver essa capacidade de resolução de problemas críticos com o pensamento crítico? Problemas complexos, pensamento crítico. Como eu posso trabalhar isso? Como eu posso achar qual é a sequência? Eu acabei de dizer para listar três. Qual é o primeiro, o segundo, o terceiro? Acho que, nesse momento, é listar. Depois, com o pensamento crítico, a gente definir uma prioridade para os nossos problemas, porque realmente são muitos complexos hoje. São muitos problemas complexos. E eu acho que aprender a trabalhar isso aí é uma importância fundamental hoje também, uma habilidade que vai ser muito requerida em cima desse volume que a gente está aí. Fala, Thomas. Eu queria ressaltar, William, que essa questão dos problemas é muito fácil, é muito comum a gente associar os problemas sempre com coisa ruim. E isso é uma meia-verdade. Tudo bem, o problema incomoda, dá trabalho, mas, muitas vezes, os problemas também têm seu lado bom porque eles acabam criando uma condição em que a gente precisa tomar alguma atitude, fazer alguma alteração, fazer alguma mudança, e é muito frequente que essas mudanças acabam tendo um desdobramento melhor do que se tinha antes. Então, essa questão do pensamento crítico é de a gente olhar para a coisa com isenção, de uma maneira lógica e racional. É isso que eu queria... Bacana. O pensamento crítico é exatamente você trabalhar isso aí que você acabou de dizer, trabalhar com mais racional, com mais razão do que muita emoção. A gente vai falar um pouquinho da emoção aí à frente, é uma das habilidades, mas, assim, eu tenho que ser muito racional hoje para poder tomar decisão. A gente conversa muito, existe aí um pensamento, você mesmo gosta de dizer isso, que, às vezes, o feito é melhor do que o perfeito. É hora da gente começar a fazer as coisas, ter atitude, ter ação, para que a gente possa achar a resolução dos nossos problemas. Eu brinco muito por a gente ser consultor, estar aí no mercado. Quanto mais problemas a gente tiver, melhor, porque mais trabalho, mais demanda tem para nós. E problema tem... Para mim, tem dois caminhos. Ou ele tem solução, ou ele não tem solução. Então, a forma racional de pensar, eu acho que é essa. Se você acha que não tem solução, já explorou dentro do seu campo, não tem risca ele do mapa. Não é ficar pensando se isso, se aquilo. Não é ficar criando pensamento, emoções, para a solução. Se ele tem solução, vamos atrás da solução e resolver o problema para que ele possa ser eliminado. Mas tem um caminho realmente mais racional. Muito bem, Thomas. Como terceira habilidade citada lá na lista de Davos, foi a criatividade. E olha para você ver o momento. Isso foi em janeiro, a gente estava ainda pensando em carnaval, não em pandemia no Brasil, mas já se discutia criatividade. Qual é a necessidade hoje de nós usarmos a criatividade? O quanto que a gente está tendo que inventar ou readaptar hoje em cima dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, do nosso produto, como eu disse no início, tendo que reinventar as coisas, de fato. Então, a forma de comunicação, a jornada de trabalho que foi modificada, ela foi, eu não digo nem se reinventada, mas ela foi adaptada a este momento para os negócios, para se poder continuar trabalhando, as empresas continuarem produzindo. Então, foi tudo readaptado, foi tudo recriado. Às vezes, a pessoa pergunta assim, o que é inovar? O que é novo? Então, acho que adaptar já é inovar, para mim, sabe, nesse sentido. A gente muda muita coisa, né? A minha sala mesmo aqui, que era um escritório home office, dentro de casa, que a gente acaba trabalhando em casa também, com essa crise, virou um escritório central. E quanta criatividade eu tive que usar aqui, sistema de iluminação, sistema de câmera, sistema de som. É isso, para mim, a criatividade. Eu fui, como se diz o outro brasileiro, jeitinho, uma gambiarra, mas é uma criação, uma criatividade, para poder adaptar o momento. E eu acho que agora é pensar nisso, como terceira habilidade, colocar para fora toda essa criatividade que nós, brasileiros, já temos de natural. Pois é, olhando para a matriz da FOFA, isso com certeza é uma grande força que nós temos aqui no Brasil, essa capacidade, essa criatividade de achar soluções para situações adversas. E aqui eu faço um comentário da Aparecida, que se não tem solução, então o solucionado está. E vamos para a frente, não é? Exatamente, Aparecida, é ótimo isso. E a gente, às vezes, gosta de ficar inventando. O inventar é ficar pensando num futuro muito longo ou querer que tudo seja resolvido. A gente não vai conseguir resolver 100% das coisas, isso já está mais do que provável. a gente tem que achar a nossa média de resultado, de resolução das coisas, para que a gente possa caminhar, não possa parar. Ah, tem uma pandemia, tem uma política, para, não, não podemos. Então, usar da nossa criatividade e essa invenção que nós, brasileiros, temos, como você falou, facilidade já para isso, está nato em nós, brasileiros. Então, usar disso aí, como você fez aí com a criação de uma ferramenta, com uma folha de papel. Então, trabalhar isso aí. E um momento que eu falo também, Thomas, de união, sabe? Duas cabeças não pensam melhor, então, está aí uma crença, um ditado. Então, trabalhar isso, buscar a união para que a gente possa trabalhar nesse momento de necessidade, de criatividade, explorar a minha ideia com a do outro para ver se a gente consegue reinventar como é o momento que a gente está vivendo aí nessa maratona. Como quarta... Oi, fala, William, só antes de você entrar nessa quarta, cabe uma questão também importante, que é a seguinte, com o processo de inclusão da tecnologia nas atividades repetitivas e essa é uma tendência que é irreversível, realmente, uma série de coisas a gente vê na parte de software e na parte de programas, os robôs cada vez mais interagindo, quem dos aqui presentes não recebe ligações no celular de robôs que fazem telemarketing, não é? Então, algumas atividades dessas, elas vão ser automatizadas, robotizadas, e aí a questão da criatividade, ela é importante para lidar com os desafios que esse novo cenário apresenta, tanto no sentido de fazer com que essas atividades sejam úteis, sejam produtivas, que tragam os resultados que são esperados pelas empresas e, ao mesmo tempo, que permitam solucionar os desdobramentos que isso traz, não é? É, exatamente. É usar, realmente, da criatividade. É lógico que, eu falo que, para que eu possa ser criativo, Thomas, a gente tem que estar buscando conhecimento também, me atualizar com o momento, com os acontecimentos ao redor do mundo, igual você está acabando de citar. Muitas coisas vão ser substituídas. Talvez a própria profissão, a própria função, as próprias habilidades que eu tenho hoje, elas vão ser substituídas. Então, o que eu vou ter que criar? Vou parar ou vou morrer por causa disso? Então, começar a pensar, realmente, em novas metodologias, novos meios de estar trabalhando isso aí. Colocar ideias para fora, para que a gente possa inventar. Você está falando dessas habilidades e da reinvenção no retorno, e eu falo como quarta habilidade que está lá citada, e uma das áreas que eu já falei e sou apaixonado com ela, que é a gestão de pessoas. Nas habilidades citadas lá em Davos em 2015, gestão de pessoas estava em terceiro lugar. De 2015 a 2020, ela evoluiu tanto que eles julgaram ela para quarto lugar. Nessa relação, ela ficou em quarto. Mas eu considero hoje, se eu fosse reclassificar neste momento, eu subiria gestão de pessoas de quarto para terceiro ou segundo lugar, subiria de nível um pouco, porque RH hoje, gestão de pessoas, para mim, está numa função estratégica nesse momento que a gente está vivendo no mundo, não só no Brasil. Você pensa bem, quais são as funções? Deixa eu ligar meu computador aqui, deu sinal de bateria. Qual a função do RH hoje? Não é recrutar, não é selecionar? Você estava falando de extinção de alguns cargos, de algumas profissões, inclusive. Você imagina, nós com 13 milhões hoje de desempregados no país, a demanda para novos cargos que estão surgindo, principalmente nessa área de digitalização, da informática, o que as empresas vão ter que fazer para trazer para dentro delas pessoas com capacidade de conhecer, de WhatsApp, de rede, para poder estar fazendo isso que a gente está fazendo hoje, de conexão. Então, olha o recrutamento, olha a seleção, o quanto vão ter que reinventar dos métodos e processos, padrões que existiam para poder fazer isso funcionar. Então, usar de toda uma estratégia nova hoje. Você tem a facilidade hoje de ter 13 milhões de candidatos para você poder escolher. Você vai escolher, lógico, o que te dá mais condição, vai estar trazendo para dentro da sua empresa mais conhecimento. Mas, mesmo assim, você vai precisar de treinar, você vai precisar de desenvolver um mínimo necessário, que seja adaptação à sua metodologia, à sua organização. Ele está vindo de outra organização. Mesmo os seus colaboradores de hoje, você enquanto profissional, o que você vai ter que adaptar para voltar para dentro da sua empresa que está modificada? Que os processos estão sendo modificados? Então, o treinamento, mesmo que mínimo, as empresas vão ter que remodelar, as pessoas vão ter que se adaptar a esse novo. Isso é um treinamento. Eu falo que a gente esqueceu um pouco o que a gente sabia fazer e começar de novo. Então, o RH é estratégico nesse momento. Como que eu vou fazer para trazer esse pessoal que está aí de volta? Como que eu vou trazer o pessoal que está desempregado, se é que a minha empresa precisa de aumentar o número de pessoas, e manter essas pessoas dentro da minha empresa, mesmo ainda pós-pandemia? Porque eu acho que esse ano a gente vai ainda passar setembro, outubro, ainda nesse clima. Como que eu vou recomeçar, igual já tem muitas cidades recomeçando, abrindo, de fato, o comércio, abrindo já de uma maneira geral, como que as pessoas estão sobrevivendo ali dentro, que às vezes até perdeu um ente, ou está vendo ainda a insegurança nas ruas, nas pessoas, um clima ainda. Então, olha só, como manter essas pessoas dentro da empresa. Trabalho de gestão de pessoas, trabalho do RH, que é trazer, treinar, adaptar, manter e reter essa mão de obra dentro da empresa. Então, a gestão de pessoas hoje, que, para mim, passa a ser fundamental, estratégico mesmo, tem que estar ali na alma. Eu ouvi uma live com o pessoal da Unimed essa semana, e o diretor da Unimed comentando isso, que logo que começou a pandemia, eles criaram um processo lá dentro para cuidar das pessoas deles, dos colaboradores da Unimed, para que eles pudessem cuidar das outras pessoas, porque esse era o papel da Unimed. Então, qual é a preocupação da empresa hoje, do RH da empresa hoje, em cuidar dessas pessoas que estão chegando e de todo o stakeholder das empresas? Qual é a mudança que nós temos que fazer em relação a isso? Para reter a nossa empresa, para reter as pessoas, então, é todo um trabalho de reinvenção, de readaptação. Então, é um RH estratégico que a gente tem que pensar hoje. Está lá como quarta habilidade, gestão de pessoas. Então, as pessoas que estão profissionais dessa área de RH, pessoas enquanto colaboradores, enquanto profissionais, pensar qual é a habilidade que eu tenho que trabalhar. Ouvi muito durante semanas, estou ouvindo durante gestores, uma pesquisa recente, saiu no LinkedIn, inclusive, feita com mais de 2.500 CELs, presidentes de empresas, eles colocaram que qual é a maior preocupação deles hoje? é a empatia para que eles possam ter, se colocar no lugar das pessoas, tentar entender o que as pessoas estão sentindo para que haja uma readaptação melhor. Então, isso é trabalho de RH, isso é trabalho de gestão de pessoas, que é, que me leva à quinta habilidade citada lá, que é o trabalho de equipe. Se eu já tenho esse trabalho todo, que é fundamental dentro da gestão de pessoas, como trabalhar essas equipes depois? Márcio hoje, um colega nosso, estava falando sobre motivação, ele com, estava ele, estava, quem foi mais? Os dois, você lembra, Thomas? Um trio discutindo hoje, me fugiu da memória aqui, Sheila, Sheila, falando sobre motivação, que motivação é uma âncora para que as pessoas possam estar retornando, e Márcio citou isso, o que motiva as pessoas? Como motivar essas pessoas dentro da organização hoje? Com tudo isso que a gente está trazendo da pandemia? Então, assim, trabalhar a equipe hoje com a preocupação, eu vou ter que fazer novos acordos, eu vou ter que trabalhar individualmente, buscar características individuais, porque na verdade é isso, uma equipe, eu não consigo centralizar 100%, como a gente comentou aqui, mas quais são os pontos fortes de cada um? Que tipo de acordo eu vou ter que fazer com cada um para que essa equipe consiga ter uma união? Hoje a gente já está tendo que fazer isso, quem tem colaboradores trabalhando home office, eu estou explorando as habilidades individuais de cada um para que a equipe me dê um retorno, uma produtividade final. Então, como que a gestão de pessoas vai ter que fazer um trabalho de equipe, trabalhar para que as pessoas possam ficar unidas dentro desse retorno à organização, para que possa acontecer a ação, que possa ter atitudes que me levam à produtividade? Então, também volta essa habilidade de trabalhar em equipe, de ter que estar dentro de uma equipe que está voltando com pensamentos, comportamentos e atitudes diferenciadas. Então, essas cinco habilidades que a gente colocou aqui, Thomas, que foi citada lá em Davos, que deixa uma preocupação latente de se preocupar com a resolução dos problemas, buscar ter pensamento crítico para trabalhar todas essas complexidades que estão surgindo aí. Ainda, usar da criatividade, porque eu estou com problemas, eu tenho que resolver a tomada de decisão, mas eu ainda tenho que ser criativo e eu tenho que estar gerindo pessoas, equipe, relação, união, para que haja produtividade, para que tenha resultado, que, afinal, é isso que a gente está buscando no final. se eu pensar nessas cinco habilidades, o que elas me direcionam, sabe? O que eu consigo ver se eu conseguir trabalhar isso bem e explorar isso e estar consciente disso, né? Quando você falou das pessoas ser francas ali, não colocar a fraqueza, os pontos de ameaça e tal, o que eu estou buscando? Assertividade. Eu preciso ser mais assertivo agora para que eu tenha mais imediatismo nos meus resultados. então trabalhar a assertividade é muito importante e eu acho que essas cinco habilidades levam para esse caminho da assertividade, sabe? Tem um livro que eu andei lendo, ele chama Uma Questão de Escolhas do Danilo Olegário, é um livro simples, deve estar custando baratinho aí, não vai onerar o bolso, eu gostaria de deixar a dica dele aqui para que as pessoas busquem esse livro porque ele traz algumas informações, ele me ensina como trabalhar a assertividade, como ser mais positivo, sabe? chamou Uma Questão de Escolha, Princípios para uma Vida Grandiosa. É um livro bacana, simples de ler, curtinho, e que dá essa capacidade a gente de ser mais assertivo. Então, são cinco habilidades que eu, assim, comungo com a colocação lá do grupo de Davos, que colocou ela hierarquicamente. Eu acredito que eu mexeria até por ser RH na gestão de pessoas, eu daria uma prioridade maior para ela hoje, porque o momento exige isso, né? A gente que é gestor, a gente que é consultor, os gerentes, precisam voltar com esse pensamento de empatia, de estar no lugar do outro, porque vai ser uma forma que eu voltei para motivar esses colaboradores, esses profissionais que estão retornando da empresa, aí, espero que o mais rápido possível. interessante a sua fala, Willer, sobre essa questão da assertividade e como essa assertividade, ela é importante para que a gente tenha foco e objetivo e, ao mesmo tempo, como ela invoca a sexta habilidade, que é a inteligência emocional. a gente está vivendo um momento em que as pessoas estão com medo, muitas pessoas não sabem como é que vai ser o dia de amanhã, muito menos como será daqui a 30, 60, 90 dias. E a gente entrar com uma postura assertiva, assertiva, às vezes, pode gerar um desconforto gigantesco, ainda mais quando a gente para para olhar que hoje o contexto empresarial tem uma diversidade de perfis de pessoas, a gente tem mileniais, a gente tem geração Y, a gente tem geração X, a gente tem os baby boomers ainda, alguns ativos, são tantos perfis diferentes de pessoas com necessidades e com emoções diferentes que o exercício de estabelecer essa empatia com os sentimentos tem reflexo direto na produção e nos resultados desejados. Então, o que muito se valorizava até pouco tempo atrás, o famoso QI, que é o consciente de inteligência, ele ainda é importante, mas ele chegou no mesmo patamar de importância, se não até um pouco acima, o famoso QE, que é o consciente emocional, como é que eu consigo compreender e identificar os meus sentimentos, em que momento eu reconheço que eu estou inseguro diante de alguma situação, e eu tento cobrir isso e cobrir isso porque eu tenho um papel a desempenhar, eu tenho uma postura a manter, como é que a gente consegue fazer a nossa administração e a nossa liderança e a nossa prática profissional no dia a dia gerenciando todas essas emoções dentro da gente, então é uma habilidade social muito importante que líderes e gestores precisam desenvolver, e isso não é um processo fácil, gente, é um processo que envolve muitos momentos de dor, mas também ao mesmo tempo envolve muitos momentos de alívio, de liberação, um outro ponto importante é a gente oi, fala Willer. Antes de você passar só para outro ponto, que está dentro desse tópico que você acabou de colocar, o Márcio Borges está citando aqui, você falou que é o nosso cuidado nessa estratégia da volta, como trabalhar isso, ele está comentando aqui que o ideal é dividir as equipes e trabalhar com equipes menores, dando mais autonomia a essas equipes, escutando mais os colaboradores, muito obrigado Márcio Borges, valeu muito, que bacana isso, porque é uma estratégia que a gente pode realmente passar a trabalhar nesse retorno aí, muito importante isso. Pois é, e desenvolver essas competências, especialmente nessa nova geração de jovens que está entrando nas empresas, é algo que já deve ser tratado, inclusive, no contexto escolar, e as escolas hoje estão tendo um desafio gigantesco por conta do isolamento social, não estão tendo as aulas presenciais, a minoria das escolas já estava minimamente preparado para lidar com esse novo cenário, então, essa questão da tecnologia, essa mudança toda, é uma constante agora, e nos seres humanos é uma incrível constante capacidade de adaptação e de inovação, então, nós temos aí uma oportunidade gigantesca da gente se reinventar, volto aqui à nossa matriz fofa, esse cenário de mudanças nos permite crescer, nos permite fazer coisas novas, experimentar coisas novas, algumas darão certo, outras nem tanto, e é assim que a gente vai caminhando, não é verdade, Willer? É isso aí. Nesse processo, existe também um desafio gigantesco que tem a ver com relação ao julgamento e à tomada de decisões. E aí, é o momento da gente invocar uma parte nossa que tem sido relegada durante muitos e muitos anos, especialmente no mundo empresarial e no mundo corporativo, que é o nosso coração. Tem sido sempre tudo muito cabeça, muito racional, muito lógica. Então, é o momento em que a gente consegue trazer o julgamento isento, com calma, sem pressa, conseguir fazer uma leitura e uma interpretação das situações, das informações que a gente recebe, vai influenciar a maneira em que a gente toma decisões, decisões que são muitas vezes cruciais. Então, decisões impulsivas, a gente, é um risco gigantesco que a gente tem e a pressão muitas vezes nos leva a fazer isso. Então, essa habilidade de conseguir fazer o julgamento sereno, calmo, é fundamental e entender e entender que às vezes a gente transgride algumas coisas porque a gente acha que o nosso ponto de vista é o que está valendo. é importante a gente ter a habilidade e empatia de ouvir os outros pontos de vista para poder tomar uma decisão embasada, uma decisão muitas vezes até consensada. A construção de uma solução requer para que ela seja realmente contundente e eficaz a participação das outras pessoas. evidente que existem os conceitos da liderança situacional que em determinadas situações o líder tem que tomar frente em situações de crise absoluta, ele tem a visão do todo, ele assume a responsabilidade e determina ele agora faz isso, faz aquilo, pronto, acabou, cumpre-se. Mas tem outros momentos em que a gente tem oportunidade de conversar e ouvir os outros e com isso fazer um julgamento para poder tomar uma decisão melhor e mais bem embasada. O que nos leva também ao nosso próximo item que é a orientação para o serviço, a orientação para o outro, cuidar do próximo, sair do eu, sair do ego e olhar para o nosso cliente. É claro que a sua organização, a sua empresa precisa trazer resultados, é claro que ela precisa bater a meta, mas o que que é mais importante? onde que está o seu foco? No seu bolso ou em resolver o problema do cliente? E fora do contexto profissional, nas suas relações sociais, onde você está? Onde é que está o teu foco de atenção? Está em você ou está no próximo? Então, percebam como as organizações, as escolas, novas plataformas digitais, todo um processo de criatividade, novos serviços que estão sendo criados para atender a necessidade do cliente hoje, nesse momento de pandemia. Esse é um olhar que é necessário ter, realmente, é em cima do cliente como é que eu consigo resolver o problema dessas pessoas. E eu, como empreendedor, tenho aquela competência, aquela habilidade, aquela força de enxergar lá fora, num problema que tipicamente as pessoas quando veem o problema viram as costas e falam não é comigo, deixa que alguém vai resolver, a polícia vai resolver, a prefeitura vai resolver ou fica nas costas do outro. O empreendedor, não. Ele vê o problema e ele fala, poxa, como é que eu posso usar as minhas habilidades, as minhas competências, os meus conhecimentos para ajudar a essas pessoas a resolverem os seus problemas e terem uma condição de vida melhor? Esse é o olhar da orientação para servir, olhar para o próximo. A nona competência, e essa é uma que requer todas as outras citadas pelo Wheeler, é a competência da negociação. Certa vez, eu estava com um colega meu de trabalho que veio com uma afirmação que me intrigou e que sempre volta para mim. e ele dizia o seguinte, Thomas, você é aquilo que você negocia. Pensa só nisso, gente, você é aquilo que você negocia. E perceba que a gente está o tempo todo negociando. Começa de manhã a negociação comigo mesmo. Tocou o despertador, vou levantar ou vou apertar a soneca? Ou vou jogar ele contra a parede? Ou vou jogar ele contra a parede? Que tem dia que dá vontade disso também. Gente, isso faz parte da fraqueza humana, tá? É importante a gente reconhecer que a gente tem isso. Então, a gente começa na negociação com a gente mesmo. Ah, então tá, vou levantar. Bom, vou fazer ginástica ou vou ligar o WhatsApp e ver nas redes sociais o que está acontecendo? Vou me alimentar? Que roupa que eu vou usar? Ah, vou usar um terno? Não, hoje eu vou usar jeans ou enfim. Aí é um processo contínuo. Então, a automação dos trabalhos e a ascensão das máquinas no mercado que a gente tem visto ultimamente, essas habilidades estão se tornando cada vez mais importantes de conseguir negociar com as pessoas e negociar com as empresas que estão fazendo contato com a gente. Até mesmo os profissionais com cargos técnicos vão precisar ter mais habilidades interpessoais para poder negociar os objetivos que eles estão precisando alcançar e conversar com os clientes, conversar com os stakeholders, conversar com a família, conversar com a comunidade. A habilidade de negociação é importantíssima nesse processo. E aqui a gente começa a entrar na fase final que é diante disso tudo a grande competência de termos de termos a flexibilidade cognitiva que diz respeito a gente ampliar a nossa maneira de pensar, estar aberto para o novo, compreender que a mudança veio para ficar, essa é a nova real, a mudança é o nosso dia a dia. Então, como é que a gente se adapta a esse consenso, a essa situação nova onde a mudança é uma constante, onde o controle que nos dá segurança é muito frágil, é muito volátil e os problemas do cotidiano surgem dia após dia, o tempo todo. Então, essa capacidade de olhar de uma maneira mais ampla, estudar outras coisas, fazer outras atividades, ter novas vivências, ampliar nossa visão é fundamental. a gente se conhecer, saber aquilo que a gente sabe e, ao mesmo tempo, estar aberto para enxergar nas mudanças novos padrões de conseguir criar associações e novas habilidades que as empresas estão buscando nas pessoas. Essa flexibilidade de ampliar o nosso olhar é algo que realmente é absolutamente fundamental para essa nova realidade. E aí, Willer, eu digo para você, mesmo que venha uma lista sequencial, onde a gente tem aí, continuando os tópicos que você falou, a gente tem aqui, só recapitulando, deixa eu me descer aqui, recapitulando aqui, a gente tem essas ferramentas para a gente conseguir fazer desenvolver a inteligência emocional e relacional, de trabalhar o julgamento com coragem e tomada de decisão, de ter essa orientação para o serviço, de ter negociação, de ter essa flexibilidade cognitiva. Esses são competências que são interdependentes, não é difícil falar, eu respeito o teu olhar de que a gestão de pessoas é fundamental, com certeza, mas todas elas são fundamentais e elas são voláteis, elas são, é uma dança quase, e a grande habilidade nossa para esse ano de 2020 e o ano de 2021, por que não, é conseguir juntar essas dez habilidades de uma maneira que faça sentido para aquela situação, aquele momento, aquelas pessoas, aquele contexto, aquela realidade. Então, com isso, gente, a gente acaba praticamente fechando as nossas dez habilidades. William, você quer fazer a recapitulação delas todas só para as pessoas poderem tomar nota? Quero, antes de a gente recapitular aqui, Thomas, o nosso tempo está vencendo, mas eu gostaria só de responder aqui duas perguntas que foram colocadas. Foi pedido o nome do autor do livro, que é Danilo Gontijo, uma questão de escolha. Parece que foi o Rogério ou o Clodoaldo, o Clodoaldo que perguntou aqui, e o Rogério Gonçalves coloca aqui o seguinte, a gente vive já mudança e crise há muitos anos, como quebrar paradigmas e como fazer isso? Você acabou de dizer agora, Rogério, a gente tem que se adaptar, quem não se adaptar está fora desse novo contexto, a gente está saindo de um momento analógico para um momento totalmente digital, isso é imperativo hoje, não dá mais, a gente tinha o celular só para falar, olha quantas coisas o celular faz hoje. então a gente está realmente, eu já falo que a gente está na quinta geração, porque a gente já viveu a quarta, você comenta que veio pela dor, ela veio pela dor sim, a gente teve que aprender no impacto, mas a gente tem que agora aprender, adaptar e praticar esse novo digital que está aí, eu acho que essa é a mudança, a gente só vai quebrar o paradigma fazendo, executando, saindo para atitude, para a ação, eu acho que essa é uma forma de fazer isso aqui, da gente poder partir para esse novo que está vindo aí, Rogério, você colocou isso aqui, quebrar o paradigma não é fácil, a gente viu lá, mudança é uma coisa constante hoje, eu citei lá no início, ninguém gosta de mudança, eu brinco muito que a mulher hoje quando ela tinge o cabelo, a primeira coisa antes de ir para a rua para ver se o cabelo está bom, ela olha no espelho para ver se não tem aquela marquinha de tinta aqui, pergunta para a amiga, está bem, saiu, acabou, estou legal, antes de ir para a rua, então, experimenta, aproveita, que nós estamos, home office, faça os testes em casa de comportamento, de atitude, de fala, de gesticulação, tudo que nós temos que mudar a partir de agora, porque é só assim que a gente vai quebrar o paradigma, para que eu aprendesse a vir aqui para frente da câmera, fazer, falar, eu tive que treinar, às vezes a gente grava aqui um vídeo 20 vezes antes de colocar no ar, isso é quebra de paradigma, e é, eu acho, respondendo ao Evangelho, espero que eu esteja conseguindo te dar uma resposta, é agindo, Rogério, se a gente não agir, realmente, nós não vamos, vamos continuar no mesmice, como você falou, igual a todos os anos, o Thomas falou do nosso momento de ter que trabalhar com o coração, o coração, ele é bom, mas ele também é imperativo, então, a gente tem que ter muito cuidado ao agir com o coração, é momento de se colocar no lugar do outro, praticar empatia, trabalhar, praticar e acreditar que vai melhorar, a gente vai mudar, e a gente já está mudado, então, tem um tripézinho muito legal que eu acho que resume tudo isso, Thomas, que é trabalhar solidariedade, cooperação e a união, a gente estava longe disso, solidariedade, então, nem se fala, cooperação, que é trabalhar com, a gente sempre foi individualista, a gente nunca trabalhou com o outro, então, agora é momento disso, e aí, para trabalhar essas dez habilidades, para fechar aqui o nosso tempo, resolução de problema, pensamento crítico, trabalhar a criatividade, pensar na gestão de pessoas, igual o Thomas falou, eu dou uma prioridade para elas, porque eu sou RH, mas tem que ter um equilíbrio entre elas, trabalho de equipe, a inteligência emocional e a inteligência relacional, como o Thomas falou, a empatia, me colocar no lugar do outro e trabalhar isso aí, é novo, o julgamento, a coragem para tomada de decisão hoje, com esse monte de problema complexo que a gente tem aí, a orientação para o serviço, deixar de preocupar só com o produto, o que o meu produto favorece para o outro, cria para o outro, para o mundo, para o meu entorno, pensar nisso aí, negociação é o momento para a gente trabalhar essa habilidade assim, de forma muito intensa, e a flexibilidade cognitiva que o Thomas falou, eu tirar tudo que eu sei, que eu já fiz, eu estou com 65 anos, você pensa bem, mudar o aprendizado de 65 anos para agora, para amanhã, na hora que eu sair na rua, não é fácil, mas a gente precisa começar a fazer isso aí, então, essas 10 habilidades é não perder de vista e colocar isso na balança, como diz a reta do líder, nem ser autocrático demais, nem ser democrático demais, nem Lise Ferreira, mas está ali no meio tentando equilibrar estes momentos na nossa vida, pegar essas 10 habilidades e equilibrá-las nas nossas tomadas de decisão, no nosso dia a dia, e contar muito com o outro, eu acho que é por aí, viu Thomas, que a gente vai conseguir vencer isso aí. Bacana, William. Bom, gente, com isso, nós vamos encerrando, queria deixar aberto aqui para alguém que ainda tiver perguntas, por favor, coloquem suas perguntas no chat do YouTube, enquanto isso, eu quero agradecer imensamente a presença de todos vocês nessa nossa live e me colocar à disposição nas redes sociais, eu estou presente no Instagram, no LinkedIn, no Facebook também, é só você digitar Thomas Aobar, como é alemão, eu vou escrever no chat aí para vocês, arroba Thomas Aobar, T-H-O-M-A-S-A-U-R-B-A-C-H, lá você vai encontrar a mim, e Willer, aonde que você está nas redes, conta para a gente. Você vai me achar todas essas redes aí que a gente criou agora, é o Willer Amaral 2, Willer Amaral 2, no Face, no Instagram, me achem todas aí. Descubra, vai lá, descubra um pouco sobre nós, é importante, e faça contato, a gente está disponível para isso, vamos aproveitar esse momento, trocar ideias, estamos prontos para ajudar, não é Thomas? É isso aí. Então, gente, gostaram do conteúdo? Opa, fala, Willer. Amanhã, não esquece da nossa Masterclass? Sim, para deixar, já vou anunciar. Então, vocês que nos acompanharam, se vocês gostaram do conteúdo, vocês vão receber um e-book dessa live e as demais diretamente no seu e-mail após a maratona. Aproveita que esse evento está te ajudando e compartilhe com seus amigos para acessarem o www.reinvenciandosnegócio.com.br. que tem muito conteúdo lá e eles, com certeza, vão poder se beneficiar de todo esse conteúdo gratuito aqui. Agradecemos também a todos que estiveram presentes na apresentação e os nossos apoiadores, o Banco Inter, Bling, a Cieng, o Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, o Digioffice e o Egoi. E, olha, não há dúvida que as pessoas são as principais fontes de diferencial competitivo para o seu negócio. E isso se intensifica nesse mundo incerto e complexo que a gente está vivendo. Então, a liderança ganha um papel ainda mais estratégico nesse processo como um todo. Amanhã, sábado, dia 25, às 10 horas da manhã, haverá uma Masterclass fantástica, coordenada e liderada pelas nossas colegas Adriana Gontijo, a Juliana Rotti e o Márcio Borges, que vão conversar com dois empresários muito especiais, falando sobre o poder das pessoas como geradores de resultados. É a Isabel Mendes, que é empresária do Grupo Belpa, e o Tiago Monteiro, que atua na área da TI, da automação, através da MaisTech. Gente, acessem lá reinvenciodosnegocios.com.br e vocês vão ter acesso ao link. Amanhã, às 10 horas, sábado, 25 no YouTube. Muito obrigado a todos, uma boa noite para vocês, sucesso, e saibam que essa pandemia também vai passar. Tchau. Tchau, um abraço. Tchau.